Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus caros irmãos, 2020 não para de nos surpreender a cada dia que passa. Sempre que vai mudar um mês eu tenho um pouco mais de medo. É claro que a gente não deve temer, porque quem tem fé não deve temer nada, porque Deus está sempre conosco. Mas, meu caro irmão, dá pelo menos um friozinho na espinha, porque é tanta coisa nova. Eu acho que hoje eu tenho umas 8 ou 9 matérias boas que poderiam ser o vídeo de hoje. Mas eu escolhi esse aqui especialmente, porque eu tinha recebido um depoimento de um inscrito que já não segue há muito tempo, está desde o comecinho do canal, e incrivelmente bate com esse fenômeno que foi avistado por diversas pessoas, inclusive gravado. Essas imagens que vocês estão vendo aí são desse fenômeno. Virou matéria na grande mídia e diz o seguinte, Moradores de Corumbá e Lendário filmam luzes estranhas no céu à noite dessa sexta-feira, no caso, dia 30 do 10 de 2020. A matéria de 31 do 10 de 2020 é muito recente. Ela foi, inclusive, nos enviada por dois queridos inscritos, o Márcio Silvas, que é um estranhante aqui nas dicas. Seja muito bem-vindo, meu irmão, e parabéns pela sacada. E o nosso veterano peso pesado, Gadingadoso. Mais uma vez, em nome de todos, muito obrigado, meus caros irmãos. E também aqueles outros que mandaram outras matérias tão interessantes como essa. Você que já está desperto e acompanha nossos vídeos, com certeza não vai estranhar, porque matérias desse tipo a mídia não gosta de falar muito. Quando não é para ridicularizar, para debochar, eles fazem matérias curtíssimas. É coisa que a gente vê que eles só fizeram porque foi gravado, porque as pessoas estão comentando. Então eles dão um parecerzinho bem de leve, quatro ou cinco linhas e chega. Quando é assunto que as pessoas não querem comentar, de tão repugnante que é, aí eles fazem filmes, eles fazem novela, eles levam para o Jornal Nacional, eles ficam em cima até trazer aquilo ali para debate, até chocar mesmo as pessoas. E depois que é trazido para debate, as pessoas começam a dizer, é, eu nunca tinha olhado por esse lado, porque eu vou mostrando as outras versões. Infelizmente, família, tem diversos assuntos, eu quero ver se eu consigo fazer um formato mais tranquilo, um formato de vlog, para ver se dá para a gente comentar. Mas, nos atenda a esse fato aqui, escuta só, moradores de Corumbá e Ladário, filmam luzes estranhas na noite dessa sexta-feira, dia 30. Luzes no céu agora acusam o céu de Corumbá, sentido Bolívia. Quem viu também? Publicou um usuário do Facebook, identificado como DePaulo Neto News, luzes no céu de Ladário. Registrou Marcos Nunes Viana, também no Facebook. A mesma frase diz também, uma leitora que enviou um vídeo e não se identificou. No vídeo aparecem luzes em movimento e, em sequência, aparentemente em forma circular. Com certeza vai ter gente, como sempre, que vai dizer, ah, isso nada mais é do que os satélites de Elon Musk, né? Agora tudo é os satélites de Elon Musk, só que agora você vê que é uma coisa um pouco reduzida, não é aquela coisa em linha, e realmente elas se movimentam de forma estranha. E isso, meus irmãos, você vê como é bom a gente falar a verdade, como é bom a gente não ficar colocando o nosso achismo em cima dos fatos. Eu gosto aqui, vocês que acompanham o canal sabem, eu primeiro falo a matéria, ou seja, eu forneço a fonte da notícia para vocês, para que você possa ter o seu raciocínio em cima da notícia, para que a minha opinião, o meu entendimento sobre os fatos, não contamine a sua visão de ver as coisas. Porque muitas vezes eu posso estar aqui fazendo o vídeo, mas posso ter menos experiência do que você que está vendo o assunto, eu posso cometer erros no meu entendimento. Por causa disso, eu prefiro passar os fatos como está aqui para vocês, e ir explicando da minha maneira. Se você concorda, se você tem um outro ponto de vista, aí é outra coisa, meu caro irmão. Então, quando eu digo como é bom a gente mostrar a verdade para as pessoas, não é que eu esteja dizendo que a minha maneira de ver seja verdade, mas os fatos sim são verdadeiros. E tanto é que você vê que encaixa agora com o que a gente viu sobre colares. A gente pegou as informações, não só as informações da mídia, que a mídia manipula. A gente filtrou essas informações e passamos para vocês o que realmente aconteceu, de acordo com quem inclusive viveu os fatos. E o que os pescadores falaram, as vítimas que ainda hoje estão vivas, no caso lá de colares, a Operação Prato. Para quem não sabe, tem vídeos aí no canal, já falamos várias vezes desse assunto, procure aí no canal que você vai encontrar. E a parte que eu destaco é que eles dizem que jamais aquelas luzes estranhas, conhecidas também como chupa-chupa, elas jamais se apartaram de lá. Começaram a acontecer com menos frequência, ficaram menos agressivas, mas nunca deixaram de aparecer os moradores e aparecem até hoje. Para você ter uma ideia, a vida lá em colares, na parte mais afastada, perto do rio, tem horário com os moradores daquelas regiões, tem horários com aqueles pescadores não vão para ali, porque alguma coisa pode acontecer, e essa coisa não é muito boa. Então cadê os especialistas para falar sobre isso? Você vê que eles não tocam no assunto. E aí, meu caro irmão, eu fico vendo aquelas pessoas que, olham para as pessoas mais antigas, principalmente pessoas do sítio, que ouviam a subir, aí já diziam, ó, é com uma florzinha, ouviam a bola brilhando, aí diziam, são tochas, né? O compadre é com um mar, quando morre intrigado, eles viram tochas e ficam brigando, né? Eu fico pensando, quanto disso era apenas crendice, e quanto disso era verdade pura. Eu disse para vocês que o meu entendimento, o Davi não são fatos, é o entendimento do Davi, de acordo com a história que a gente tem acesso, de acordo com os fatos que a gente vê, eu acredito que muitos daqueles sacrifícios que a gente via entre os povos pagãos, e as doutrinas passadas para eles, que muitas vezes eram muito parecidas umas com as outras, era porque esse tipo de fenômeno pedia isso diretamente àqueles povos. A minha teoria sobre colares, por exemplo, é que essas luzes apareceram justamente lá, porque é um lugar mais afastado, um lugar que não evoluiu tanto como o resto do mundo. Então talvez essas luzes queriam alguma coisa dos moradores, e sabe-se lá Deus, se elas não conseguiram. E quando eu falo coisas, meus caros irmãos, eu estou falando de adoração, até de sacrifícios. Agora, o depoimento do nosso escrito antigo aqui, o nosso amigo Márcio Silvas, ele me manda aqui, e escuta bem, meu irmão, como isso encaixa com o que a gente está falando aqui. Ele diz o seguinte, Fala Davi, sou Márcio de Mairi Porá, sou seguidor de longas, desde quando eram vídeos sobrenaturais, estou aqui para o que precisar. Meu contato neste momento é para informar sobre eventos estranhos que foram avistados por mim e minha esposa de volta para casa da cidade vizinha de Mairi Porá, chamada Franco da Rocha. Era por volta das 11h30 da noite, na estrada Rio Abaixo, em Mairi Porá, às margens do rio Junqueri, que atravessa a cidade. Vimos primeiro uma bola brilhante caindo do céu. Logo após, uma luz muito forte pairava sobre uma montanha. Minha esposa e eu ficamos desesperados, pois era algo muito diferente de tudo que já tínhamos visto. Essa bola brilhante se desmaterializava e se materializava em lugares diferentes. Ficamos com muito medo, pois achei que aquele objeto estava nos vendo e pudesse fazer algo contra nós. Foi uma experiência incrível e diferente de tudo que já vi em toda a minha vida. Minha esposa, que não acreditava em extraterrestres, óvnis e essas coisas por ser condicionada à religião evangélica, hoje tem uma perspectiva diferente. Estamos realmente perplexos com tudo que está acontecendo no mundo ultimamente. E tenho mais do que certeza que algo grandioso está por vir. Não faço ideia do que seja, mas sinto isso com a mesma certeza de que o sol vai nascer amanhã. E esse finalzinho, meus caros irmãos, eu concordo plenamente. A gente não sabe o que é, mas algo grande está acontecendo. Particularmente, eu já disse para vocês que eu não acredito que esses fenômenos sejam óvnis. Aliás, sua mídia, deixa eu me retratar aqui. Quando eu falo que eu acho que não são óvnis, na verdade, são óvnis sim. Óvnis significa objeto voador não identificado. É que a mídia já encheu tanto a nossa cabeça que óvnis são naves, que acaba a gente associando a palavra. Mas não, isso são óvnis mesmo, porque a gente não sabe o que é. É um objeto que voa e não está identificado ainda, mas não quer dizer que seja nave. A gente não sabe o que é ainda. Então é isso que eu não concordo. A gente não vê uma inteligência nesses fenômenos. Uma coisa que se diga nossa, são seres evoluídos. Não. Você vê um objeto que como o nosso amigo bem na rua aí, que não é uma nave interplanetária como a galera fala. É sempre uma coisa luminosa que muda de forma, que desaparece e aparece de novo, que se divide em várias outras, que se junta depois. Às vezes fica grande, às vezes fica minúscula. É de fato uma coisa muito, mas muito esquisita. Desafia totalmente as leis da física, acelera e desacelera de uma forma completamente anormal. E aí você começa a ver que a coisa está errada, meus irmãos, porque existem milhares de teorias para esses fenômenos. Mas a única que a mídia trabalha, a mente das pessoas, é óvni, é alienígena. Quantos filmes tem aí que a grande mídia produziu? Isso até faz a pessoa que nunca pesquisou sobre o assunto pensar que só existe essa teoria. Ah, então é nave extraterrestre mesmo? Eu não estou dizendo que é impossível de ser, só que eu acho difícil. Eu acho que isso está muito mais para um ser tridimensional, para um ser espiritual, do que algo físico mesmo, como nós vivemos aqui. Eu acredito que isso possa ser entidades, e você não é obrigado a concordar comigo, meu irmão, mas eu acredito que isso é entidades que, por alguma coisa muito grande que está acontecendo no planeta, elas estão se mostrando com muito mais frequência. coisa que era difícil você ouvir falar, agora você está vendo o tempo todo. Mais uma vez, meu irmão, eu digo para você, irmão, a gente não sabe o que é, mas algo grande está acontecendo. É preciso a gente ficar atento a esses sinais, porque a sociedade como a gente conhece, ela vai mudar, seja por obra do próprio Deus, ou por obra direta dos donos do mundo, mas algo está acontecendo. Durante a semana, a gente vai soltar outros vídeos aqui, com outros assuntos que vai deixar isso bem claro. Tem uns assuntos meio tóxicos, que a plataforma realmente não gosta que eu fale, mas eu vou tentar passá-los aqui em formato de vlog, trocando uma ideia com vocês para ver se passa. Porque a promessa que eu fiz para vocês é que não importa o que aconteça, enquanto o canal estiver de pé, nós estaremos aqui aplicando a faca no zoiudo. Meus caros irmãos, aqui é faca no zoiudo, literalmente. Então, eu gostaria de saber a opinião de você sobre esse assunto. Não se atenha apenas ao que eu disse a vocês, analisem os fatos, vejam as imagens, estude bem elas, procurem outras imagens reais de pessoas sérias que vocês vão ver, meus irmãos, que isso aí precisa de muita explicação. São fenômenos realmente muito estranhos. A gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus que o nosso criador acompanha e proteja cada um de vocês e sempre encarando o sobrenatural.